Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 14 anos apreendido pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Com eles, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas e vários pacotes de inseticidas que valem cerca de 30 mil reais em dinheiro. Também foi apreendido uma televisão que possivelmente é produto de crime. Mais um trabalho de investigação da Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Essa apreensão é fruto de um trabalho de investigação contínua no combate ao crime de tráfico. Foi preso um maior de idade, com 19 anos, e apreendido um adolescente. Pelo que a gente apurou, essa dupla vinha comercializando entorpecentes ali na região do loteamento Alves. Durante a realização da prisão, nós descobrimos também que eles estavam ocultando grande quantidade de inseticida que é utilizado na lavoura de algodão, eucalipto. A vítima desse possível crime de receptação ainda não foi identificada. Também apreendemos uma televisão, produto do crime de esterionato, e um documento tipo RG falso. Já possui passagem? O maior já possui passagem por furto e será autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, com a participação de adolescentes e receptação. Por uma pesquisa simples de mercado, a gente calcula que esse inseticida está avaliado em aproximadamente 30 mil reais, e agora, durante as investigações, nós vamos realizar diligências para tentar identificar a vítima desse crime. Muito possivelmente não foi aqui na cidade de Rondonópolis, deve ter sido em algum lugar do estado do Mato Grosso, mas esperamos que nesses 30 dias que a gente consiga identificar. Então, se porventura alguma vítima que teve sua fazenda, sua propriedade rural, alvo de crime de furto, desses objetos, que compareça aqui na Delegacia de Roubos e Furto, de posse da nota fiscal e boletim de ocorrência na Rando Crime. Então, se inscreva no canal.